Tempo de infância que não passa Juntos só na rua nunca cansa Nunca aporta com pobreza Corre pena, chão foi não riqueza Tempo de infância que não passa Juntos só na rua nunca cansa Nunca aporta com pobreza Corre pena, chão foi não riqueza É que no brincadeiro quem começa ali tem rima Que eu sei que as brincadeiras ali começam lá na esquina Com pepo de minha Maria pegaram casa em avô O nisso que a comporta já logo tá lêbapô Em face aqui mentinha, me nunca cria, me sou Conhebora, sou traquino na rua, tá sujo amor Aqui cê joga, dê na casa, na televisão Turusa, sou calado, tá prestes a 60 sons Desanimaram, santa rola, motorado escuro de ano hoje Hora de jantar, tu sabe que a tigela sopa Cozinhares de minha avô é quente, soma e tem que sopra Raice de botre, vira e deixa a comida sobra Finge onde eu come, despisso eu com o debo gato Deixa em barcozinha, começa a despisar os pratos Naquela hora tem jornal, cê derrubou o mantecaço E eu com estilo de infância, já gosto assim que tem queimar Tempo de infância que não passa Junto o sonoro eu nunca cansa Uh, nunca aporta com pobreza Corre pena, chão foi não riqueza Tempo de infância que não passa Junto o sonoro eu nunca cansa Uh, nunca aporta com pobreza Corre pena, chão foi não riqueza Corre pena, chão foi não riqueza Tudo o que ele cachupa, quem come, que dá um fraqueza Tudo o que ele fatiota, quem come, já dá um na testa Mas nunca a amiga cansa, canta as flamas, tem em festa Sempre ouve com minha mãe, sempre ouve com minha tio Desde enquanto o drug inicia, isso é claro, mas me abadiu Manuca com influência, cobrinco com um crime fio Pra ele des de pique, notte, cross-ditch, co deu no pio Já julga carambola, não tá julga 35 Vião em caro, lata, danchara e até em setembro Quem me deram, goste, limpa, minhas tábuas naquês momentos Antes de descobrir, me mantinha grande e talento Minha caderno, minha caneta, mim cria um bom relação Fazer um minhaco, história e proteger um bom coração Pra fazer pra minhas irmãs, pra fazer pra minhas irmãs Assim eu expor e lembra quem que fazia esse canção Tempo de infância que não passa, junto só na rua nunca cansa Uh, nunca aporta com pobreza, corre penancho foi nos riquezes Tempo de infância que não passa, junto só na rua nunca cansa Uh, nunca aporta com pobreza, corre penancho foi nos riquezes Cor, 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 corre penancho foi nos riquezes Obrigado.